Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou deixar aqui uma dica para quem não sabe cuidar de fígado. Fígado, fígado bovino. Eu tenho aqui um quilo de fígado, mais ou menos. 800 gramas, deu 14 reais. É uma comida barata, você que está com problemas de anemia, essas coisas, então, compra fígado aí, para as crianças, bota dentro do feijão, se a criança não quiser comer, né? Olha aqui, nós temos o fígado aqui, queria mostrar como é que faz para limpar. Olha aí, está vendo? Esse aqui vem bem, ó, essa pelanca, pele aqui, essa película grossa, a gente tem que tirar isso aqui, porque isso aqui fica duro. Isso aqui está com um pedaço de gordura também, está vendo? E hoje a gente compra, ó, bem fininha, assim, ó, é mais fácil de limpar, ó. Quando você for escolher lá, se tiver como escolher, né, um açougueiro, escolha esses assim, ó, que vem o bife, né, o bife. Então, você corta o bife em casa. O que você vai fazer? Você vai pegar essa pele aqui do lado, ó, vai puxar ela, ó, e vai tirar essa pelanquinha, está vendo? Esse é um nervo, é uma pele tipo nervo. Isso aqui endurece o bife. Depois, quando você for limpar, fritar, tá? Outra coisa, não deixa de molho no vinagre. O vinagre endurece mais ele. Bota ele de molho um pouquinho no leite, um pouquinho de leite. Bota ele dentro de uma vasilhinha assim, ó. Uma vasilha qualquer aí. Pega leite. Ó, coisa pouca, está vendo? Bem pouquinho. Só para deixar ele no molho. Por quê? Vai, além de amaciar, tira um cheiro forte do fígado, tá? Você deixa aí de molho aí uns 20 minutinhos aí. Depois, é só você temperar. Bota alho, sal, né? O tempero a gosto aí de vocês. Não coloque o vinagre, porque o vinagre, ele endurece, tá? Eu tiro assim, ó. Pego uma faquinha bem amoladinha e vai puxando, ó. Ele vai soltando, tá vendo? Ó. Tem gente que dá as batidinhas, né? Eu costumo fazer assim mesmo. Ó. Vai saindo inteiro. Ó. Aproveita o máximo aí, né? Para não desperdiçar, né? Que está tudo caro e não pode desperdiçar nada. Tá? Aí, o que eu faço? Eu compro esse um quilo, meio quilo. Pego uns potinhos assim, aí corto, né? Ou corto os bifes. E é bom, eu gosto de fritar ele inteiro. Depois, picar ele e colocar cebola. Tempero aí, da preferência, né? Cebola, é... Se você tiver, né? Pimentão, tomate. Entendeu? Então, o tempero é a gosto de quem vai comer. Tá? Tá difícil? Você vai fazendo assim, ó. Ele vai soltando. Vai ficando só as pelinhas ali, ó. Como esse aqui vem mais grosso, eu vou diminuindo. Afinando ele. Tá? Ó. Tem horas que vem esse nervão aqui, ó. Tenta escolher lá pra o açougueiro não te empurrar o pior que tem. Porque senão, ó. Olha o desperdício aqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui tudo é um nervo, ó. Ó. Duro. Ninguém consegue comer isso. Tá vendo? Então, se você puder escolher os bifes... Ah, me dá aquele ali, aquele ali. Escolhe lá. Não deixa eles pegarem escondido lá, não. Porque senão eles vão empurrar qualquer o que tiver pior, né? Eles querem se livrar, né? Não eles, mas o dono do açougue. Às vezes não é... A culpa não é do açougueiro que tá lá vendendo. Mas é o dono. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Você vai guardando assim, ó. Os bifinhos, tá? Ó. Peguei o outro bife aqui. Esse bife aqui tá bom de limpar, tá vendo? Esse aqui tá fininho, ó. Ó. Tirei essa gordurinha aqui, esse nervinho aqui, ó. Ó. Tire esse nervo, porque ninguém consegue comer. Tá? Fica bem limpinho. Aí você vai fritar aí, fazer aí bonitinho aí pra família aí. Gostou da dica? Deixa aí nos comentários aí se você gosta de fígado. É... Se você consegue oferecer aí pra família aí, pras crianças. Aí. Riquíssimo em ferro. Tá com problema de sangue, anemia, fraqueza. Fez cirurgia, alguma coisa aí. Come fígado. Tá? Então, depois dele temperadinho, porque é uma beleza, né? Então, deixa aí nos comentários aí. E até o próximo vídeo. Tchau.